bom dia venezuela hoje é o dia que nós damos adeus a esse país vizinho ao brasil mas que apesar de tão perto tem culturas e realidades bem distintas é um país de língua latina se difere do brasil em diversos sentidos vocês viram um pouco aí o que aconteceu ontem o março de dinheiro que deram pra gente de troco pelas pelas cervejas porque a primeira vez que eu vim aqui 2014 confirmei a informação 2014 estava 1 para 30 e agora está 1 para 3.500 trocaram trocaram pra gente ali no hotel isso é hiper inflação na venezuela e não sei acho que eu sei voltar mais ou menos a gente acabou ficando em em outro lugar não lá em cima da backpackers ficou aqui na pousada los pinos que é deles também primeira vez que eu fiquei aqui da outra vez eu fiquei lá bom aí o que aconteceu hoje é um dia de tristeza de luto fiquei sabendo agora oito uma meia hora atrás oito da manhã que minha tia irmã da minha mãe minha tia querida tia edna faleceu no rio de janeiro e aí eu perguntei se tinha como comprar passagem nunca não tem como comprar passagem aqui você tem que entrar na fila pra você comprar passagem e só sai dois três dias depois minha tia vai ser sepultada hoje às 15 e nem se eu for pra boa vista e pegar um voo direto boa vista rio que não existe eu consigo chegar lá no horário então última imagem que eu tenho da minha tia sorrindo lá na com a minha mãe sorrindo lá na cozinha de casa infelizmente não vou poder me despedir da minha tia um dia de luto na van não sei nem se eu tô indo no caminho certo eu quando fui pra pro alasca pra moto expedição alasca eu falei mãe não apronta nada não em você e meu pai estejam aí quando eu voltar falei brincando lá e foi aí pra você sempre comentários você já me conhece enfim eu falei não é verdade tô falando isso mas eu fiquei preocupado né quando você tá muito longe assim aconteceu qualquer coisa você não consegue voltar é o que aconteceu tá acontecendo agora eu não consigo voltar não vou conseguir me despedir da minha tia bom tá aí um pouco de venezuela pra vocês não sei se eu tô no caminho certo daqui a pouco a gente acha a estrada brasil vamos voltar pro brasil e lá de boa vista só tem voo eu já fiz né de avião rio boa vista boa vista rio só tem voo de madrugada e você faz escala em brasil e faz escala em são paulo faz duas escalas bizarro olha isso aqui cuidado aí o total tá sem gasolina eu acho que eu consigo rodar mais uns 100 km então eu consigo chegar na fronteira se ele não conseguir eu dou pp pra ele de novo é meus amigos a vida é um sopro é muito rápido viemos aqui e já vamos embora por isso que eu não deixo de fazer o que eu gosto não deixo de viajar vai com o braço quebrado pode ter amigdalite conjuntivite depressão o que você quiser parceiro não deixe de fazer o que você gosta de fazer porque um dia estamos aqui no outro já não sabemos pdv a fila limite venezuela brasil a fila a fila vai até o brasil é isso mesmo não vamos voltar ali ah não tem muita fila não faz a volta aí faz assim ó pra fazer volta ó liga certo faz a volta fazer a volta aqui no limite limite brasil venezuela já tira foto já tira foto aqui já tira foto aqui depois a gente faz a volta e abastece venezuela brasil venezuela brasil vamo voltar pra venezuela ai nossos amigos que fazem câmbio ai quanto tem nesse saco ai de dinheiro cento e pouco reais cento e pouco reais isso aqui é caramba não tem nem bagagem pra isso cara ai galera cem reais se quiser cem reais ai só levar um saco de dinheiro e tem os dinheiros novos que eles botaram vários zeros depois né ah tá ai sim ai colocaram os zeros pra valer mais o dinheiro depois eles cortam esses zeros no brasil já foi assim daquelas de 80 valeu cara abraço o brasil já teve periflação galera quem lembra ai do cruzeiro era criança vamos pela contramão não vinha entrada então vamos entrar pela saída eita caramba cadê o Thor já entrou? ah o Thor tava na fila vamos pela contramão então ai a galera abastecendo tem só pra moto lá? não é pode empurrar ó ah tá a gasolina aqui em 91 octano está 1,50 deu 14 litros 20 reais olha ainda ganhei um banho de grátis mas o posto aqui é bom mesmo cara enche o tanque e ainda lava deu 20 reais 13 litros gasolina 91 octanas que enche o tanque e ainda dá um brilho pra você valeu então esse abastecimento batizado aqui na Venezuela em homenagem ao meu amigo Thiago de São Paulo Thiago é um dos privilegiados a ter o boné do Road Garage ai ele deu um dinheiro pra gasosa Felipeque abastece ai valeu Thiago Keanu Reeves de São Paulo meu amigo ator valeu brother estou abastecendo aqui na Venezuela com a sua ajuda valeu mesmo parceiro além do Thiago nosso amigo Alisson de BH e nosso amigo Renato Otranto de Campinas estão ajudando ai a van valeu galera limite Venezuela Brasil de novo pra vocês extremo norte brasileiro viagem ao norte valeu Venezuela até uma próxima oportunidade quero voltar mas o país tem que melhorar assim do jeito que tá fica bem difícil ontem nós vimos policiais ganhando propina lá na fronteira na fronteira não num paro que tem lá na frente do parque da parque Roraima Monte Roraima como é que faz o brasileiro vem pra cá né carro com placa brasileira assim ó e ai para lá o policial pede uma caixa de bombom garoto e ai o policial sai com a caixa de bombom garoto debaixo do braço a maioria das pessoas fazem isso ai a migração brasileira venezuelano querendo entrar no Brasil olha isso tá complicado e ai o brasileiro vem pra cá ainda dá propina pros caras dá contribuição dá uma gradinho de bombom de chocolate não dá pra rodar num país assim onde o cara vai me parar esperando que eu dê dinheiro eu não dou nem um real cara não dou mesmo sem chance de propina agora sim de volta ao Brasil ontem foi um dia de comemoração curtimos ai várias cachoeiras tomamos várias cervejas venezuelanas curtindo e brindando a vida um dia de comemoração por termos rodado no extremo norte brasileiro eu e Juanita passamos ai pelo extremo oeste Assis Brasil voltando do Peru já passamos pelo extremo leste é a praia de Cabo Verde talvez lá na Paraíba ali é Pontal do Seixas temos uma foto lá eu e Juanita no Pontal do Seixas extremo norte agora e o extremo sul a Juanita não foi mas eu fui de Esporcia passamos lá pelo Chuí divisa Brasil Urubai então de moto pelos quatro cantos do Brasil Juanita um dia vai né Juanita lá no Chuí mas agora temos que fazer a mesma estrada de volta esse pedaço aqui até tá bom que fizeram asfalto só não tem acostamento mas vários pontos o asfalto tá quebrado o buraco enfim uma estrada que não é muito atrativa assim não tem muita atração é até a Boa Vista isso aqui de um lado e do outro abastecendo em Boa Vista bora obrigado pela preferência abastecendo em Caracaraí novamente e agora próximo Rourainópolis temos que ir pingando no abastecimento porque se pular duas cidades eu torto em pane seca não posso esquecer de agradecer meu amigo Angelão de São Paulo mais um proprietário feliz proprietário do boné ou de garagem um dos poucos privilegiados valeu Angelão por esse tancão de gasolina aqui meu irmão muito obrigado aí pelo suporte você e os brothers de São Paulo aí sempre junto não posso esquecer também de agradecer meu amigo Jeff Biancolino do canal JB motovlog vamos apagar a polícia aí polícia militar não posso esquecer de agradecer o amigo porque o microfone que eu estou usando na van Viaja ao Norte foi doação do amigo ele falou pô Felipeque não está conseguindo encontrar o microfone tem um aqui de presente pra você graças ao Jeff Bancolini estamos fazendo o motovlog novamente muito obrigado meu amigo galerinha aí que foram churrasco meia só galera gente boa abastecendo em Nova Colina mais duzentão pra conta zero A bora chegamos na divisa vai ter uma foto rápida aqui quando nós viemos eu não vi a placa porque estava chovendo mas aí ó Roraima Amazonas achamos Roraima Amazonas é isso meus amigos obrigado aí pelo dia de reflexão cruzamos o estado de Roraima estamos entrando na Amazonas mas o dia está acabando então vamos terminar esse episódio que vai ser um episódio curto um episódio de reflexão e a vida é assim como o sol não é o que você faça o sol vai se pôr assim é a vida mesmo não vendo obrigado sol obrigado tia Edna até logo